The Boys é um exemplo quando falamos em adaptação de quadrinhos para as telas. Tendo inclusive os que afirmam que a adaptação ainda é melhor do que a obra original em quadrinhos. O que muita gente não sabe é que assim como temos os famosos personagens das histórias muito bem personificados na série, por um elenco de primeira, existe também espaço para criação de personagens originais da série de TV. Fica comigo até o final do vídeo para você conhecer alguns dos personagens que simplesmente não existem na HQ original. Ah nerd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de The Boys, os moleques, os garotos, os marotos, os caras, os meninos. Mais um vídeo dessa série maravilhosa que simplesmente arruinou outros filmes de super-herói da Marvel e da DC com seu escárnio, com seu sarcasmo e seu roteiro brilhante, além da atuação impecável daquele elenco de dar inveja. Assim como os personagens desse universo que são extremamente cativantes, tudo bem que muitos deles são só sociopatas e psicopatas, mas cativantes, personagens tão bem construídos e desenvolvidos que você pode ficar surpreso de descobrir que eles são a criação do programa. Tem os que são totalmente novos, criados do zero, assim como outros que foram bastante alterados da revista original. Agora, antes de falar do universo aí dos sete, eu queria te pedir só um like. Gostou do link? Sete? Um like? Um like? Ou um compartilhamento? Ou tudo junto? Você que sabe. Ajuda aqui o canal a crescer dando a sua inscrição, se você ainda não for inscrito, o like e o comentário aqui, se possível, ok? Bora pro vídeo. Seth Reads. Ele é o redator de relações públicas da Val. Mesmo sendo um papel menor, ele acaba impactando e motivando personagens como o Hewie por ter sido diretamente prejudicado pelos subs. Ao dormir com a princesa de gelo, Seth teve seu órgão genital decepado. Sentia até um frio aqui na espinha. Devido à habilidade dela em transformar seu corpo todo em gelo. Ele participa de um grupo de apoio desde o acidente. Ele também é responsável pela imagem dos subs, tendo participação na repaginação da Queen Maeve, depois que o Homelander simplesmente expôs ela em rede nacional pra todo mundo. E na terceira temporada, também é responsável por criar a conexão do A-Tran com a comunidade negra. Embora ele faça isso um pouco contrariado, mas quem nunca, né? Quem nunca fez um trabalho alguma coisa que não queria fazer? Eu, por exemplo, tendo que aguentar aqui nas comunidades do canal, uns comentários babacas, não agregam em nada, só reclamando que nem um bando de robô que tudo é lacração. A vida é assim. Alistair Adana. Alistair Adana e a igreja do coletivo aparecem na série para o Deep Profundo recuperar seu lugar nos Seven. A igreja é uma organização semelhante a um culto que recruta subs para espalhar a sua mensagem. Alistair é um indivíduo de alto perfil que tem uma enorme rede de pessoas poderosas que revelam informações privilegiadas. Ele é um homem com uma extensa coleção de segredos desconhecidos. Deep é apresentado a Alistair através do Arqueiro Águia, querendo ajudar o Profundo a consertar a sua reputação. Alistair quer recuperar sua posição nos Seven para que ele possa aumentar a influência da igreja, tendo ele como porta-voz. Seu personagem destaca tudo de errado com celebridades, promovendo organizações religiosas, mas sua corrupção teve um fim abrupto graças à Victoria Newman. E um pequeno spoiler, ela também está aqui na nossa lista, hein? Ezequiel. Aparecendo apenas na série, Ezequiel é um cristão conservador com habilidades elásticas. No entanto, ele não pratica o que prega para as massas em festivais cristãos. Ezequiel é capturado pelas câmaras em um clube de sups, se envolvendo em atividades sexuais com homens. Essas imagens acabam sendo usadas contra eles para obter informações sobre o Compound V, o composto V. Nos quadrinhos temos o Opai, um pastor de super-força e habilidade de voo, que é o personagem mais próximo de Ezequiel. O ajuste do personagem para o enredo do programa liga Huey a Ezequiel através da Starlight, que cresceu no circuito de festivais cristãos. Kenji, como parte de uma longa lista de coisas que mudaram dos quadrinhos a respeito da Kimiko, seu irmão Kenji só existe na série. Kimiko não recebe uma extensa história de background nos quadrinhos, enquanto na série, ela e seu irmão eram prisioneiros de uma organização terrorista. E ele é doutrinado a cometer atos terroristas na América. Kenji pode não aparecer muito em tela, mas ele é responsável por moldar a personagem da Kimiko. Ela é alimentada por amor para encontrar seu irmão e depois por ódio e raiva para vingar sua morte. À medida que a temporada mais recente avança, Kimiko está se tornando cada vez mais consciente das suas ações e quer experimentar tudo que ela e seu irmão sempre falaram sobre. Translúcido foi um super criado para a série, portanto ele não aparece nos quadrinhos. Com pele feita de carbono que dobra a luz, ele se torna invisível e sua pele é impenetrável. Esse é um ponto-chave que une a formação do The Boys, enquanto eles mantêm o Translúcido refém para obter informações sobre o trem-bala após a morte da Robin. Como uma grande adição aos Sevens, sua habilidade de parecer invisível é seu melhor trunfo. Ele é indetectável ao seguir Hewie e Butcher de volta à loja de eletrônicos sob suspeita de que Hewie estava tramando algo. Translúcido acabou se mostrando um personagem interessante que poderia ter acrescentado mais para a série se mantido vivo. Ryan Butcher Os leitores de quadrinhos de The Boys ficaram surpresos quando Ryan Butcher apareceu na série de TV, porque ele tem um enorme peso na trama, embora não exista nos quadrinhos. Como filho de Capitão Patria e Becca Butcher, ele é o primeiro sup a nascer de forma natural, em vez de ser criado com um composto V. Ryan era mantido em segredo vivendo com Becca em um local remoto e protegido. Nos quadrinhos, o bebê de Becca chega a nascer, mas ela morre no parto e o próprio Billy Butcher quase perde a vida ao confrontar a criança que era assustadoramente poderosa e emitia raios pelos olhos. A inclusão de Ryan na série é promissora, pois ele pode crescer ainda mais que seu pai, mas com moral e empatia, tendo crescido como uma mãe de verdade. Embora ele ainda não tenha um grande arco, o público pode esperar vê-lo desenvolver seus poderes nas próximas temporadas. Ashley Barrett Ashley é a atual vice-presidente sênior do gerenciamento de heróis da Val, embora ela não apareça nos quadrinhos, mas é vagamente baseada em Jessica Bradley. Ela não é respeitada por seus colegas e não consegue controlar o Homelander como a Madeline Steele conseguia. Nos quadrinhos, a Jessica Bradley se aproxima da versão masculina de Steele e desenvolve sentimentos românticos. Na série, a Ashley é a sombra de Steele e eventualmente pega seu cargo. Embora a Ashley compartilhe algumas semelhanças com a Jessica Bradley, incluindo seu desejo de subir na carreira por qualquer meio necessário, ela não é tão inteligente. Por exemplo, a Ashley assistindo aqui o vídeo, ela não daria o like como a Jessica Bradley já, com certeza, já deu, já compartilhou o vídeo, já se inscreveu aí, porque ela sabe, mais inteligente, que tá ajudando aqui o canal a crescer, motiva o criador de conteúdo a trazer mais vídeos todo dia, como ele tá querendo, né, vídeos diários, aí ele precisa de like, precisa ver os números aumentando, os comentários, engajamento. Então, assim, a Jessica Bradley supera muito a Ashley nesses esquisitos, assim, práticos mesmo, do dia a dia, sabe? Madeline Steele. Essa é uma adaptação de James Steele. Enquanto nos quadrinhos, James é retratado como um sociopata funcional que o Homelander tenta impressionar e incutir medo, a Madeline é uma executiva competente que manipula sexualmente o Homelander pra fazer o que ela quiser. É uma mãe solteira que tá tentando fazer malabarismo com seus filhos e os Seven. A inclusão de Madeline na primeira temporada ilustra ainda mais as tendências inquietantes e bizarras do Pátria. Ele tem essa estranha obsessão por leite materno e mostra ciúmes do filho dela por receber carinho. No entanto, ela era a pessoa mais bem-sucedida em impedir os pensamentos mais sombrios do Capitão Pátria. Victoria Newman. Victoria Newman é vagamente baseada no vice-presidente Victor Newman, lá nos quadrinhos, que é o ex-CEO da Volved. Ela é uma política apresentada na segunda temporada que quer responsabilizar os Supes por suas ações. Victoria é uma das melhores novas personagens, já que aqueles ao seu redor não têm ideia de que ela é realmente uma Sup e filha adotiva de Stan Edgar. Victoria e Victor compartilham poucas semelhanças. Ele não é um Sup e tem zero poderes. Enquanto isso, Victoria tem a capacidade de fazer cabeças explodirem. Trocadilhos à parte. Ela é uma adição bem-vinda à série e uma adversária improvável para os The Boys. Stan Edgar. Com a excelente interpretação de Giancarlo Esposito, o Stan Edgar não existe nas HQs. Pelo menos não da forma com que conhecemos na série. Por exemplo, lá temos apenas uma breve menção a um tal Sr. Edgar, o CEO da Volved, que supostamente morreu de ataque cardíaco e, na verdade, nunca chega a aparecer de fato nas páginas. O Stan Edgar da série é uma adaptação mais próxima a James Stilwell em comparação a Madeline. Ele mantém um exterior calmo diante das adversidades e, em comparação aos Supes, altamente emocionais e dramáticos, e pretende obter lucro às custas dos outros. Edgar é capaz de controlar o Homelander até certo ponto e também esconde as atividades ilícitas dos set para controlar a imagem pública e as ações da Volved. Na terceira temporada, ele é revelado como o pai adutivo de Victoria Newman e muita gente já está na expectativa do que ele vai fazer na série. E o que eu queria muito é que você me dissesse, comentando aqui embaixo, qual desses personagens você não sabia que era uma criação ou se você já conhecia todos. Enfim, comenta aí pra mim pra dar essa força. E eu quero saber bater esse papo com vocês. Mais uma vez eu vou pedir o seu like porque não custa nada e o seu compartilhamento pra ajudar o canal a crescer. Obrigado por ficar até o fim do vídeo. A gente se vê no próximo. See ya!